Olá galera, meu mundo ano 2, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos se cuidando e todos a fim de aprender coisa nova, porque agora nós vamos com uma coisa totalmente nova. Hoje a gente inicia um outro assunto, a gente começa a falar sobre genética. Hoje agora mudou totalmente, não tem nada a ver com o que a gente vinha vendo até agora, que a gente estava falando sobre química, e agora a gente volta para a parte de biologia para falar sobre genética. Genética, então, pessoal, é a parte da biologia que estuda a hereditariedade. O que é hereditariedade? São as heranças, características herdadas de uma geração para outra. Características são passadas de pais para filhos. Além da hereditariedade, a genética é estudar a estrutura e a função dos genes, e também a variabilidade dos seres vivos. Por que os seres vivos são diferentes uns dos outros? A genética explica isso tudo, ok? Pela genética, a gente busca compreender como as características são transmitidas através das gerações. A gente sabe, foi descoberto há muito tempo, que as características são transmitidas através de gerações. Isso se percebe desde sempre, desde quando começaram a perceber que os filhos eram parecidos com os pais. Alguns parecidos com o pai, outros com a mãe, outros uma mistura dos dois. Aí, às vezes, tem filhos que são parecidos com o tio, ou com a avó, ou muito parecido com o irmão. Então, foi... Desde há muito tempo a gente sabe que as características são transmitidas de uma geração para a outra. A genética busca também compreender como isso é feito, certo? Mas não é uma ciência antiga, não é uma ciência que vem de muito tempo atrás. A gente tem que os primeiros estudos genéticos foram feitos por um monge austríaco chamado Gregor Mendel, por volta de 1860, ou seja, 160 anos atrás. Ele começou a fazer os primeiros estudos de genética. E ele não era nem exatamente um cientista, ele era um religioso, ele era um monge. Mas ele é considerado hoje como o Mendel, o pai da genética. Não existe genética, não existe estudo de genética sem se falar de Gregor Mendel. O que ele fez? Ele pegava diferentes tipos de ervilhas e fazia cruzamentos, ele fazia fecundação ali e cruzava os diferentes tipos de ervilhas e para estudar o que aconteceria na sequência com as gerações seguintes. E aí ele percebeu que em cada tipo de cruzamento, um determinado tipo de característica era transmitida para as gerações de descendentes. Mas vamos falar sobre Mendel nessa parte genética. Vamos nos aprofundar um pouco nos estudos do Mendel com as ervilhas. Mas não vai ser hoje, não vai ser na nossa aula de hoje. Vai ser na próxima ou na outra, não tenho certeza. Hoje a gente vai dar uma introdução sem muito aprofundamento nessa parte. E a gente vai falar só talvez na próxima aula sobre os estudos do Mendel, mais particularmente sobre o que Mendel fez. Características hereditárias. O que são? São as características físicas de um ser vivo e elas são determinadas por proteínas que são formadas conforme é determinado pelo material genético. O material genético nosso é o DNA, a sigla para ácido desoxirribonucleico. Você já deve ter ouvido falar bastante de DNA. DNA, então, é o nosso material genético. Não só nosso, da maioria dos seres vivos, praticamente todos. E é o DNA, então, que especifica as nossas características físicas de todos os animais e plantas. Não todas as características, como a gente vai ver mais adiante. Mas a maioria das características é determinada pelo DNA e não apenas características físicas. Algumas outras características, infelizmente, como doenças, por exemplo, podem ser genéticas. Ou seja, elas vêm no nosso DNA. O DNA, então, é ácido desoxirribonucleico. E, por sua vez, esse material genético nosso, ou de qualquer ser vivo, é composto por informações que vêm do material genético dos antepassados, do pai e da mãe. E o pai, de toda pessoa, tem material genético que vem do pai e da mãe dele. A mãe tem material genético que vem do pai e da mãe dela. Então, todo ser vivo, a gente está falando aqui especificamente sobre ser humano, mas nos outros seres vivos também. Mas, basicamente, é isso. O material genético vem do pai e da mãe, da geração anterior, e ele que determina essas características. E o material genético é formado como? Por informações recebidas do material genético dos antepassados, da geração anterior, ou seja, do pai e da mãe. Toda célula tem um número certo de cromossomos. No caso do ser humano, são sempre 46 cromossomos, ordenados em 23 pares. Mas o que são os cromossomos? Eles são estruturas que são compostas apenas por material genético. Os cromossomos, então, são pedaços de material genético e eles se localizam no núcleo das células. Eles não estão no citoplasma, na membrana celular, não. Eles estão dentro do núcleo. Todo o material genético está dentro do núcleo, está dividido em cromossomos. No caso do ser humano, são 46 cromossomos. E aí pode ter alguma variação. Por exemplo, só que aí vai causar distúrbios, doenças. Por exemplo, a síndrome de Down é uma condição em que ocorre uma mutação nas células, lá inicialmente no início do desenvolvimento, onde o par 21 de cromossomos são 23 pares, numerados de 1 a 23. E o 21º par de cromossomos, ao invés de ser um par, ele se divide mais uma vez e eles passam a ser 3 cromossomos. Então, o nome oficial, o nome mais científico da síndrome de Down é trissomia no cromossomo 21. Por que trissomia? Porque ao invés de ser dois cromossomos, são 3. Por um erro na hora de acontecer essa junção ali, por um erro de multiplicação do material genético, acontece que o cromossomo 21, ao invés de multiplicá-lo, uma vez se multiplica duas e aí a pessoa tem síndrome de Down. Às vezes acontece, pode acontecer disso acontecer com outro cromossomo e no caso de outros cromossomos, inviabiliza a vida, o feto acaba nem, o embrião acaba nem se transformando num feto. Mas no caso do cromossomo 21, ainda assim, mesmo com 3 cromossomos, é possível a pessoa viver, só que vai ter a síndrome de Down, certo? Então, uma célula normal, ela tem 46 cromossomos, sendo 23 pares. Os cromossomos estão sempre no núcleo das células. Já as células reprodutivas, que a gente chama de gametas, essas têm só metade dos cromossomos. Ao invés de 46 na espécie humana, são 23 e não são organizados em pares. São 23 cromossomos sem nenhum par, apenas nas células reprodutivas. Quais são as células reprodutivas? A gente estudou isso ano passado, no oitavo ano. Células reprodutivas são os espermatozoides, no caso masculino, e os óvulos, no caso feminino, tá? Então, essas células dos espermatozoides e do óvulo, elas não têm 46 cromossomos, elas não têm 23 pares de cromossomos. Elas têm 23 cromossomos, certo? Então, as células reprodutivas são diferentes de todas as outras células do organismo. Por que eu digo todas as outras células? Porque todas as células têm material genético. Vocês já devem ter visto aí em filmes, ou no CSI, ou algumas coisas assim, que o pessoal descobre autores de crimes com base em fios de cabelo, ou gotas de sangue que sobrou no local, ou às vezes pega uma amostra de saliva. Por quê? Porque toda célula humana tem material genético. E é o mesmo material genético em todas as células, com exceção das células reprodutivas, que recebem o nome de gametas, que são no homem os espermatozoides, na mulher os cromossomos. Isso acontece nos outros animais também, e até em plantas, certo? Só que aí, cara, claro, cada animal tem um número diferente de cromossomos. Sendo que nos gametas é a metade dos cromossomos das outras células, que são chamadas de células somáticas. As células não sexuais são chamadas de células somáticas. Então, a gente tem os gametas masculino e feminino, o masculino, no caso da espécie humana, o espermatozoide, no caso da mulher, o óvulo. E quando eles se juntam, a gente também estudou isso ano passado, é chamado de fecundação. É a fusão do gameta masculino com o feminino. O gameta masculino tem 23 cromossomos. O gameta feminino tem 23 cromossomos. Quando acontece a fecundação, eles se fundem, a nova célula vai passar a ter quantos cromossomos? 23 do masculino e 23 do feminino. Essa célula vai ter 46 cromossomos. E é a primeira célula do novo organismo. Essa célula vai começar a dividir, e todas as outras células desse novo organismo, que é o filho, todas as outras células vão ter o seu material genético copiado a partir dessa célula inicial. Ou seja, todas as outras células vão ter o material genético igualzinho ao dessa primeira célula resultante da fecundação. A não ser, claro, as células sexuais, porque aí essas células sexuais vão ser originárias de outras células, e essas outras células vão ter o material genético inteiro, só que aí quando ela se dividir, ela só vai ter metade desse material genético. Agora, todas as outras células que não sejam sexuais, elas vão ter o seu material genético igualzinho com essa célula inicial. Ok? Ok. Pode, assim, num primeiro momento, como toda matéria nova, num primeiro momento, dá uma complicação para vocês, mas com atenção vocês conseguem pegar de jeitinho. Acredito que esteja dando para entender legal até aqui. Ok? Vamos falar um pouco, então, sobre o material genético em si. Ele é chamado, no nosso caso, de DNA. Por que no nosso caso? Porque em alguns grupos de vírus, o material genético não é o DNA, ele é o RNA, que é o ácido ribonucleico. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. O RNA é o ácido apenas ribonucleico. Esses vírus que tem o material genético formado por RNA são chamados de retrovírus. Um exemplo de retrovírus é o HIV, o que causa a AIDS. Certo? Significa que só os vírus têm RNA e os outros seres têm DNA? Não. A gente também tem RNA em todas as nossas células, mas ele serve para um processo de transcrição do material genético ali na hora da divisão celular. Então, a gente tem o RNA, mas o nosso material genético não é o RNA, ele é o DNA. O RNA, no nosso caso, ele tem uma outra função, que não é especificamente de material genético. O RNA só é o material genético nos retrovírus, ok? O DNA é formado por uma sequência de nucleotídeos. O que são nucleotídeos? Eles são compostos formados por um fosfato. Um fosfato, ele é um composto químico que tem fósforo na sua composição. Uma pentose, pentose é um açúcar, e uma base nitrogenada. Botei até em maiúsculo aqui, porque a base nitrogenada é a parte mais importante do DNA, porque é exatamente ela que vai determinar as características físicas do ser vivo, ok? Então, as bases nitrogenadas, elas se unem em pares. Quando elas se unem em pares, elas formam duas, então tem um par, um par, um par, são duas fitas de DNA, certo? Aí, as bases nitrogenadas de cada uma dessas fitas, elas se unem e fazem uma espiral. Essa espiral é chamada de dupla hélice, onde na página 32 do LDI você pode ver um desenho, ou você continuando aqui com a gente, no próximo slide, a gente vai ter uma... a gente vai ter uma ilustração dessa dupla hélice. Pessoal, o formato de dupla hélice do DNA e o DNA em si, isso foi descoberto por dois cientistas chamados Watson e Crick na década de 50, no século passado. Então, é um conhecimento que ainda não tem 70 anos, tem 60 e poucos anos que a gente sabe disso, certo? Então, vamos dizer que a gente sabe tudo sobre a genética, tudo sobre o DNA, não, porque isso é conhecido há tão pouco tempo que falta muita coisa ainda para ser descoberta, tá? Mas isso já se sabe desde ali na década de 50, que é em dupla hélice. As bases nitrogenadas, elas são quatro bases diferentes apenas. Os nomes delas são adenina, timina, guanina e citosina. E a gente, na hora de representar, representa apenas pelas letras iniciais dela. A, T, C e G. Isso no DNA. No RNA, também temos a adenina, a citosina e a guanina, mas não tem timina. A timina, no RNA, é uma outra base nitrogenada, a uracila. Então, no DNA, temos A, T, C e G. E no RNA, A, U, C e G. É importante você saber isso? É. E eu vou te mostrar por quê. Assim é a dupla hélice, como eu disse para vocês. São duas fitas, onde a base nitrogenada de uma se junta com a base nitrogenada de outra, formando aquela ligação ali. e essa estrutura toda é chamada de dupla hélice. Você tem uma base nitrogenada em cada ponta daquela ligação ali. E por que é importante você saber qual é qual? Eu vou te mostrar agora nessa imagem aqui. Veja. Então, todo amarelo é o A, a ademina. Todo verdinho é o T, a timina. Todo azul é o C, a citosina. E todo vermelhinho é o G, a guanina. Reparem nesse desenho que o verde só se liga com o amarelo. O verde não vai se ligar com o azul nem o vermelho. E também o amarelo não vai se ligar com o azul ou vermelho. As ligações só são de verde com o amarelo e de azul com o vermelho. Então, as ligações só são de adenina com timina e de citosina com guanina. O A não se liga com o C nem com o G e nem com o outro A. O A só se liga com o T e o T só se liga com o A. Então, você sabendo o que tem em uma fita dessa dupla hélice, você sabe o que tem na outra porque ela se complementa. Se você tem de um lado um A e um T, você sabe que do outro lado você vai ter um T e um A, porque eles só se ligam assim. Esse desenho aí das cores representa bem essas ligações. É só o verde com o amarelo. Não tem verde com o verde, não tem verde com o amarelo, não tem verde com o azul, nem verde com o vermelho, nem amarelo com o vermelho, nem amarelo com o azul. É verde com o amarelo e azul com o vermelho. Elas são dessa cor? Não, isso é só uma representação aí nesse desenho, tá? Para ficar claro para vocês, a adenina se liga com a timina e a citosina com a agonina. É sempre assim, isso não muda nunca, ok? Então vamos falar um pouco sobre a união das bases nitrogenadas. Você viu então que ela possui duas fitas, e essas fitas são complementares, e a sequência de uma base depende da sequência, uma sequência de base de uma fita depende da sequência de base da outra. Como e por quê? Porque, como eu disse, as bases se unem em pares, sempre dessa forma aqui. A se liga com T e C se liga com G. Sempre assim, isso não muda. É A com T e C com G. Não existe A com C, nem G com T, nem A com A, nem G com G. Não existe. É A com T e C com G. Sempre. Essas ligações estão representadas por cores na página 32 do LDI, mas também tem no slide que eu acabei de mostrar, aquela ilustração que eu mostrei ali para vocês. Você também, para entender essas ligações, você também pode pegar no material de apoio do LDI, tem uma atividade lá para você simular a estrutura do DNA. Então, eu não vou exigir que vocês me entreguem isso, mas eu sugiro que vocês façam. É legal para você entender. Façam. Não precisa me entregar. Mas é bom para você. Aí vai da sua consciência. Eu acho que vocês todos deveriam fazer. Ok? Os cromossomos. Então, a gente já falou um pouco sobre eles. Vamos detalhar um pouco mais. Os cromossomos, eles são sequências de milhares de genes. E os genes são sequências de nucleotídeos. E o que são os nucleotídeos? São sequências de bases nitrogenadas. Então, você tem bases nitrogenadas que formam... Bases nitrogenadas, claro, que junto com o fosfato e o açúcar lá que eu escrevi... Pentose, as bases nitrogenadas com o açúcar e a pentose e o fosfato formam um nucleotídeo. Os nucleotídeos formam os genes e os genes formam os cromossomos. Já vimos, então, que... Isso já foi falado. Temos 46 cromossomos em cada célula somática. Células somáticas são as células que não são as sexuais. E 23 cromossomos nas células sexuais. Eles são representados, pessoal, no estudo da genética, da seguinte forma. As células sexuais são representadas por N, porque eles têm um número de cromossomos. E as células somáticas são representadas por 2N, porque elas têm o dobro de número de cromossomos das células sexuais. Vocês vão ver isso bastante em genética no ensino médio. Quando vocês ouvirem falar célula N ou célula 2N, você já sabe. Célula N é célula sexual. Célula 2N é célula somática. Ok? Nós não vamos trabalhar tanto com essa denominação agora, mas é bom que vocês já estejam sabendo. No ensino médio, vocês vão ver muito isso. Quem for fazer faculdade na área de biológicas, mais ainda. Os cromossomos são unidos, já falamos também, são unidos nas células em pares. Eles não são unidos, eles se organizam em pares. E os cromossomos de cada par não são iguais. Por que não são iguais? Porque em cada par de cromossomos, é um que veio do pai e outro que veio da mãe. Então, eles não são iguais. Cada par de cromossomo, cada par, obviamente, são dois cromossomos. Esses cromossomos são chamados de homólogos. Então, o par de cromossomos 8, tem dois cromossomos 8 ali. E são dois cromossomos homólogos, certo? Nas células sexuais, já os cromossomos, eles são representados por X e Y, certo? Não todos os cromossomos. As células sexuais, elas têm 22 fatores. Escrevi isso aqui, então presta atenção nisso, porque não está escrito no slide. Nas células, eu escrevi, nas células sexuais, os cromossomos são representados por X e Y. Não é exatamente assim. Nas células sexuais, o cromossomo 23 é representado por X e Y. Então, os indivíduos do sexo feminino, eles têm dois cromossomos X. Um que veio do pai e um que veio da mãe. Lá no par 23. Células sexuais, então, têm 22 cromossomos. Como toda célula sexual. E o 23, ele pode ser um cromossomo X ou um cromossomo Y. E aí, quando eles se juntam na célula somática do próprio indivíduo, o indivíduo do sexo feminino, ele vai ter dois cromossomos X. E o do sexo masculino tem um X e um Y. Então, toda mulher tem um X e outro X. E todo homem tem um X e um Y. Certo? É assim. Então, todo mundo vai receber da mãe um cromossomo X. Por quê? A mãe só tem cromossomo X. E o pai? O pai, como ele tem um X e um Y, ele pode enviar para o filho tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y. Então, se o pai passar para o filho o cromossomo X, esse descendente será menina. Se o pai passar para o descendente um cromossomo Y, esse descendente será menino. Certo? É assim que funciona. E a gente já falou sobre isso também no ano passado. Eu lembro bem que a gente já falou sobre isso. Então, a gente não precisa perder tanto tempo assim aqui, porque vocês já sabem dessa história aqui de como é determinado o sexo da criança. Certo? Cromossomos, então. Isso aí é uma representação de um par de cromossomos homólogos. Repare ali. Na mesma... A gente tem identificação, por exemplo, de cor dos olhos em verdinho. Na mesma posição em cada um dos cromossomos. Em vermelhinho, tipo sanguíneo. Em azul, a cor dos cabelos. Em amarelo, o crescimento. Isso, claro que não é assim. É uma representação, tá? Mas é uma representação para você ver o quê? Por exemplo, para você reparar que os genes responsáveis por cada característica estão na mesma região em cada um dos cromossomos. Então, se você tem os cromossomos homólogos, em um deles você tem os genes responsáveis pela cor dos olhos em uma determinada posição. No outro, o gene responsável pela cor dos olhos vai estar na mesma posição. Certo? Eles não são iguais, mas os genes responsáveis por cada característica vão estar exatamente na mesma posição. Eles interagem determinando essa característica. Outra coisa para você notar é que a interação entre os genes de cada um dos cromossomos gera as características do indivíduo. Isso a gente vai falar mais sobre isso com detalhes mais à frente. Não nessa aula de hoje, mas a gente vai falar um pouco mais adiante. Esses genes que ocupam a mesma posição nos cromossomos, eles são chamados de genes alelos. Então, os cromossomos do mesmo par, a gente chama de homólogos. E os genes que estão naquela determinada posição, em cada cromossomo, a gente chama de genes alelos. Então, você tem um alelo aqui e um alelo ali. Em cada cromossomo homólogo, tá? Os cromossomos são homólogos. Os genes não são homólogos. Eles são alelos. Ok? Por último, vamos falar sobre genótipo e fenótipo. O conjunto de genes de um indivíduo é chamado de genótipo. Ou seja, o genótipo é todos os genes que o indivíduo tem. E o fenótipo? O genótipo, ele traz as características, mas nem todas elas, nem todas as características do genótipo, são expressas pelo indivíduo. As características que são realmente expressadas são o fenótipo, que é um exemplo. Por exemplo, se o seu pai tem o olho bem escuro e a sua mãe tem o olho azul, você provavelmente não vai ter o olho azul. Você vai ter o olho mais parecido com o do pai, mais escuro, por uma característica de dominância que a gente também vai ver mais à frente, tá? Então, o seu fenótipo é o olho escuro. Mas você tem no seu genótipo a característica para o olho azul. E você pode passar isso para o seu descendente e o seu descendente tem o olho azul. Aí vão falar, ah, puxou a avó. Sim, puxou a avó, mas essa característica da avó passou por você antes. E foi você que repassou. Então, o fenótipo são as características que são efetivamente expressas, que você percebe. Já o genótipo é todo o material genético que às vezes você acaba, tem características que acabam nem se expressando, tá? Mais adiante, então, a gente vai ver por que que o fenótipo não expressa todas as características do genótipo. Como eu disse, é devido a uma relação de dominância e recessividade. Isso vocês ainda não sabem o que é, mas vamos falar sobre isso mais adiante, tá? Mas é importante vocês saberem que algumas características do fenótipo também sofrem influência de fatores ambientais. Por exemplo, você pode ter no genótipo que você recebeu dos seus pais as características para ser alguém alto, para crescer bastante. Mas se essa pessoa não recebe uma alimentação adequada na infância, o crescimento pode ser afetado, aí essa característica não pode se expressar, pode não se expressar. Ou seja, a pessoa pode ter no seu genótipo todas as características para ser alguém com 1,90m de altura. Mas, se não recebeu uma alimentação adequada, não vai chegar lá, tá? É uma característica no genótipo que não se expressa no fenótipo. Por quê? Porque foi influenciado por fatores ambientais. Por outro lado, se uma pessoa tem o pai baixinho, a mãe baixinha, e ele recebe todas as características para ser alguém baixinho, não adianta ter a melhor alimentação do mundo que aquela pessoa não vai passar daquela altura pré-determinada. Certo? Então, essa é a diferença entre genótipo e fenótipo. Genótipo é toda a carga genética do indivíduo, e o fenótipo é só aquilo que se manifesta. Ok? Então, pessoal, assim a gente termina essa aula de hoje. Dúvidas a gente vai tirar lá na nossa videoconferência. Certo? Então, tragam as dúvidas para mim. E sobre as atividades, eu vou pedir para você fazer essa semana as atividades da página 37 do R&D. Ok? Pessoal, abraço, beijo, se cuidem, e até a próxima aula. Não sei se a próxima vai ser aqui no YouTube, ou se vai ser em videoconferência, mas a gente se fala. Tchau, tchau.